E a gente volta falando que, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a cassação do mandato e a ineligibilidade do deputado federal Valdevan 90 do PL por abuso do poder econômico na campanha eleitoral de 2018. A cassação foi confirmada na sessão desta quinta-feira, onde o plenário ratificou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, que condenou Valdevan pela captação e gasto ilícito de recursos mediante depósitos de valores de origem não identificada. Com a decisão, ficou determinada retotalização dos votos para o cargo de deputado federal em Sergipe, considerando nulos os votos atribuídos a Valdevan. Segundo as informações do processo, integrantes da equipe de campanha de Valdevan aliciaram dezenas de moradores dos municípios de Estância e Arauá para simular doações ao candidato. Por meio de nota, a assessoria do deputado Valdevan 90 informou que o parlamentar vai seguir atuando em prol do povo sergipano, uma vez que a decisão não tem efeito imediato, pois ainda cabe recurso com efeito suspensivo. A assessoria acrescentou que o deputado eleito não recebeu verba do fundo partidário ou eleitoral. Com isso, as doações realizadas após as eleições foram para cobrir as dívidas da campanha sem qualquer intenção de ferir as regras eleitorais.